Meu nome é Rosana, tenho um filho especial, na realidade dois filhos, Andres e Rodrigo, mas um veio especial e eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente enfrenta preconceitos, muitos, muitos que chegam a machucar, faz a gente chorar, mas assim, eu aprendi que mesmo chorando vem aquela força incrível que você, você não sabe de onde que vem aquela força, sabe? É muito, muito lá do fundo e te faz acreditar que eles vão conseguir. Com muito, muito, nossa, eu tenho às vezes até vontade de chorar quando eu falo do meu filho, porque eu faço tudo por ele, não só eu, meu marido, eu tenho um marido maravilhoso que me ajuda demais, minha filha, que eu considero como especial também, que foi um milagre na nossa vida, ela pacificou 11 dias e foi dada como morta e chegaram até a falar para mim que quando ela voltou que ela seria uma tetraplégica. Hoje ela está com 14 anos e linda e amando esse menino, esse irmãozinho aqui, me ajudando muito demais. E veio o Rodrigo. Eu estou aprendendo muito com o Rodrigo, não só eu, como toda a minha família. A gente está aprendendo demais com ele. Ele está ensinando coisas para a gente que antes você não dava valor. Agora você dá valor para muita coisa que você antes nem sequer notava. Então só o que eu desejo para essas mãezinhas e pais especiais, que não fiquem para baixo não. Levanta a cabeça e sai para a luta. Sai para a luta. Batalha pelo filho. Não desiste nunca, nunca. Jamais. Por mais que vocês vejam o filho de cabeça baixa, parecendo que está triste, não. Eles estão entendendo tudo, querendo cada vez mais o carinho da gente, o amor. E a gente vai enfrentar esse preconceito lutando, levantando a cabeça e jamais abaixando a cabeça. E os outros me perguntam, nossa, mas você nem parece que tem um filho especial. Essa alegria. Eu falei, por quê? Ter um filho especial, a gente tem que ser triste? Imagina. Pelo contrário, ter um filho especial é tudo. É a nossa razão de viver. É a nossa alegria. Sem ele, acho que ele é o ar que eu respiro. Sem ele, não seria nada. Nada, nada. Apenas poeira. É o que eu tenho para falar. Eu falei de coração. Um beijo, mamãe. Olha que lindo. Amo você. É o que eu tenho para falar. É o que eu tenho para falar. É o que eu tenho para falar. É o que eu tenho para falar.